Música Nós somos quatro famílias, sem um sou e honra Nós somos montados em Paris, para prender os olhos Mas quando eu penso, eu vou ter que ver os anos Revoi os meus amigos e meus filhos Mas quando eu penso, eu vou ter que ver os anos Revoi os meus amigos e meus filhos Revoi os meus filhos O perfume da minha vida, é o sol e a terra Não trabalhar não mais, o bonheur é a vida Mas quando eu penso, eu vou ter que ver os anos Revoi os meus filhos 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 Amém. 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 Amém.